O que foi, que chegou pra você essa oportunidade de chegar até a Rádio Disney? Você gosta de estar na Rádio Disney? Como é isso pra você? Quando eu vim pra São Paulo, eu fazia... A última rádio que eu fiz em Minas Gerais foi a Rádio Mix. Mix. E a Mix é uma rádio enorme que tá entre as, sei lá, 5, 6 mais ouvidas de São Paulo. É uma rádio rede que tá em 40 e tantas cidades do Brasil. Isso é fortíssimo. Uma rádio muito forte, com uma história muito bonita, muito bem feita. Uma rádio muito bem feita, plasticamente, tecnicamente muito bem feita. E aí, então tem várias afiliadas, Minas Gerais tinha uma afiliada, eu tava naquela afiliada. Ou seja, a gente entrava em um momento, o restante era tudo São Paulo. Os caras de São Paulo, caralho. E aí o momento abria lá pra gente, pra gente fazer o nosso horário, né, e tal. E aí, uma rádio toda, enfim, e muito cheia de regra. Foi a rádio mais cheia de regra que eu trabalhei na minha vida. Você tá brincando. Muito. Hoje eu sei que tá um pouco mais... Não sei se é um pouco mais livre a palavra, mas eles estão alterando um pouco o formato. O tempo vai passando. E a gerência da rádio, que é... Mas você fala no quesito coisas do cotidiano, do que você vai falar. Do cotidiano, o que o locutor pode falar. Quando eu entrei na Mix lá em Minas, o locutor não falava nada. Você tá brincando. É, tanto que eu acho que ainda na Mix São Paulo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que ninguém na Mix São Paulo, tirando a Gisele Souza do Mix Studio e o Tato, eu acho que ninguém ainda pode falar o próprio nome. Caralho, mano. É, ouça a Mix pra você ver. É, a tese negócio da rádio, ninguém se mostrava, né? Exato. Hoje em dia as pessoas fazem um vídeo. É, a Mix hoje tá com câmera no estúdio o tempo todo. O negócio tá... Mudou, mudou bastante. Então lá foi a... Eu lembro quando eu peguei lá o manual da Mix pra estudar. Mano, eu tive pesadelo a noite antes de entrar no ar. Eu entrava, ah, slogan, tem que falar o slogan e tem que não sei o quê. E é depois de tantas músicas que a gente fala o anúncio da música. E aí, beleza, fiz um tempinho lá e aí decidi vir pra São Paulo. E aí cheguei em São Paulo, falei, vou bater na Mix. Eu fiz Mix lá, vou bater na Mix aqui. E aí bati na Mix aqui, na porta. E como eu já era da Mix, ele calhou, né? Aí quem acredita em coincidências, beleza. Eu não acredito muito em coincidências, mas acho que as coisas estavam já meio que organizadas energeticamente. E aí a Mix me chamou aqui em São Paulo. Então eu saí da Mix daquela cidade do interior pra cabeça de rede. E aí cabeça de rede. Aí você treme, aí treme. Aí alguém me muda, né? É, porque tu abre o microfone e você fala pra 150 mil pessoas por minuto. É, galera. É muita loucura. Mas foi... E aí fiquei na Mix por quatro anos. Então passei por todos os programas da Mix. Baú da Mix, Mix tudo. Tudo quanto é coisa lá. Super Mix. Fiz tudo quanto é... Caralho. Não lembro mais as outras lá. Tinha uns... Como é que é? De duas horas direto? Não lembro mais. Enfim. Não lembro. Mas é... Fiquei quatro anos lá e foi assim, um aprendizado. Profissionais maravilhosos. Trabalhar com o Marcelo Braga e com o Marcos Vica, que são grandes nomes do Rádio Paulista. O Marcelo Braga é um gênio do Rádio Paulista. Ele reinventou o rádio na década de 90. Assim, um cara que... Eu ouvia quando criança, lá quando era DJ com 12 anos, eu ouvia Transamérica. Ele tinha a rede Transamérica com a voz do Braga. Então aí tu corta a linha de edição, passa pra frente. O cara é teu chefe? Foda. É muito louco. É um bagulho louco. Então... E ele fala daquele jeito com você. O Braga fala assim, vamos começar. Aqui é sério. O projeto é sério. E aí dá uma tremida, assim. Braga dá uma... É. Mas foi assim, de um aprendizado. Eu sou muito grato ao Braga. Sou muito grato ao Marcos Vica pelo tempo que eu fiquei na Mix. Porque, cara, é isso. É um aprendizado. É uma loucura. Os caras cobrem Rock in Rio. E não sei o quê. Eu tava lá. Tipo, eu vinha de uma realidade. Eu já tinha entrevistado, óbvio, muita gente famosa e tudo mais. Mas aí você tá lá numa cidade interior que, assim, sei lá. Três pessoas famosas por mês apareciam lá. Aí eu tava aqui no ar aqui em São Paulo. Na primeira semana, a Ludmilla passou no Enfrente do Estúdio. Oi. Eu falei, oi, beleza, né? Vamos fingir normalidade. É pontual, é pontual. No outro dia tinha o Vitor Clem. No outro dia tinha o Di Ferreira. No outro dia tinha o Lobão. No outro dia tinha o Sábio. Sabe assim? Porque a rádio é assim, né? Ainda mais os... E aí eu falei, caramba, estou numa grande capital. Na maior cidade da América Latina. Eu tô num... As fichas vão caindo, né? Você vai entendendo aonde você tá. A Mix também ali na Paulista ou não? A Mix não. A Mix tá na Vergueiro. Vergueiro. Tá do lado do metrô Paraíso ali. Linda. A rádio linda. Enfim, a equipe maravilhosa. Eu sou muito grato mesmo, assim, de ter ficado lá. E aí saí de lá, a Disney me chamou. E aí eu lembro que eu ficava assim. Mas eu não ouvia muito a Disney na época. Porque quando eu faço uma rádio, eu gosto de ouvir a outra. Tava se inserindo no mercado aqui no Brasil ou lá já tava? Não, já tinha uns 12 anos já. É, já tinha 12 anos. Eles estavam mudando de prédio. Eles vieram, estavam nas Nações Unidas, já com uma história bacana. E aí estavam indo pra Avenida Paulista. Já estavam, acho que uns 6, 7 meses na Paulista, quando eu fui pra lá. E aí, mas assim, mudando de chefia, mudando de coordenação, mudando de tudo. Porque rádio é muito... E rádio em São Paulo é muito isso, assim. É um ibope em cima. Muito. É os caras com análise de gráfico. Você fala, o que os caras fazem na rádio? Os chefes tão loucos com gráfico subir e descendo, entendeu? E o rádio é um puta canal de comunicação pra quem quer divulgar a trampa, irmão. Muito forte. Forte pra caramba. O pessoal não escuta. Escuta pra caramba. Pra caramba. Os números são muito fortes. O pessoal de aplicativo, quem trabalha como motorista. E vou te falar que a pandemia trouxe uma galera de volta pro rádio. Com o pessoal que às vezes tava meio que sumido. A pandemia fez o pessoal voltar pro rádio. O hábito voltou. Então, deu um boom, assim. Cara, em rádio é um negócio tão gostoso de ouvir, cara. Eu gosto de... É uma companhia. É uma companhia pra você. Ele sai da sua playlist normal. Porque, ah, tem meu Spotify, tem meu Amazon, não sei o que das contas. Beleza. Você ouve a mesma playlist. E aquela playlist que você criou, você pula. É. Você criou a conteúdo que você gosta. Ah, eu só ouço porque eu tenho que eu gosto. Você pula, pô. Eu põe em ordem aleatória, pra nem ficar na sequência. Pelo menos. Minha senhora tem gente que você fala assim, ah, não tô afim. Eu falo porque eu sou assim, eu pulo às vezes as músicas. Não quero escutar isso aqui hoje, não. Eu acho legal do Spotify, de outros streamings, porque te dá... Eu gosto de fazer pesquisa. Eu tava ouvindo agora a Lineker. Esse é o último álbum da Lineker, é maravilhoso. Moça. E aí da Lineker eu achei outras figuras que eu não conhecia. Ele vai te indicando ali. Peraí, então deixa eu ver uma outra galera. É. Então aí eu vou pra outra galera, que isso é muito legal. Mas o rádio é essa companhia e te surpreende. Tem um prêmio, tem alguma coisa. O pessoal fala, mas entrega prêmio, entrega prêmio todo dia. Entrega. Eu sou prova viva. Tu já ganhou prêmio rádio? Já fui duas vezes na Disney buscar prêmio. Olha aí, ó. Par de ingresso uma vez. Olha aí. E uma pipoqueira. Pipoqueira? Pipoqueira? Quem ganhou foi minha esposa. Eu que fui buscar. Eu falei, é mentira, vou lá buscar. Deixa eu ver se é mesmo. Vai ser uma mini pipoqueira. Ganhei mesmo a parada. Só eu tenho uma observação a fazer. Ih, manda. Não é ruim, mas... Achei que você ia fazer igual a Chiquinha agora. Coloca uma sacola, pô. Ah, você levou na mão. Tive que levar na mão, pô. Tive que levar na mão no trem lá, o pessoal olhando pra minha cara. Falei, mas esse cara roubou isso aí. Essa caixa desse tamanho da pipoqueira aqui. Eu vou na rádio Disney, volta com o negócio na mão. Ó, mas gente, funciona, funciona. Liga lá que funciona.